Como se diz, a gente não é perfeita, mas a gente tenta buscar a perfeição que o cliente quer. Eu acho que é isso que é importante, a gente ter esse cuidado, não só do que a gente vê, mas o que o cliente também pede. Porque perfeição não existe em nada que a gente faça, mas qualidade, vontade de chegar próximo ao que o cliente quer, acho que isso que é importante, né gente? Eu acho que é isso em qualquer profissão, né? Qualquer, até com você. Exato. É o que o cliente deseja, né? E dentro da limpeza, a gente tem isso, porque eu falo sempre que existe o estilo que o cliente exige. Então, o padrão de limpeza de cada pessoa é diferente. Então, assim, são clichês que a sociedade também tem que desencarar. Então, às vezes, o clichê da beleza, de uma mulher bonita não tá podendo trabalhar na limpeza. Por que não, né? Por que não? Por quê? Por que eu não posso? Você é muito julgada? Eu não acho julgada porque eu sou uma pessoa que eu não dou ouvidos a isso, sabe Paula? Eu sou uma pessoa que eu levo a vida com muita leveza no sentido do que as pessoas pensam.